Pegando aqui o desafio do Juca, eu acho que ele não tem nada a perder, zero a perder, ele só tem a ganhar. A única possibilidade de perder um pouquinho é repetir o que ele fez no Mundial anterior, é morrer na semifinal. Aí fica ruim, aí fica feio, aí é chato. Se for para a final e perder, é do jogo porque ninguém consegue ganhar do europeu. Mas aí tem uma balinha saborosa que não teve nenhuma outra situação. O Mundial, dessa vez, nós estamos falando aqui, não é agora, é em fevereiro. Sabe o que acontece? De 3 a 14 de fevereiro, acabou de sair, 3 a 14 de fevereiro. Sabe o que acontece dois dias depois da final do Mundial? O jogo do Chelsea pelas oitavas da Champions League. Então, para o time europeu, uma coisa é jogar o Mundial em dezembro ou em janeiro. Em fevereiro, é Champions League, não é um jogo de meio de tabela da Premier League. Então, é possível, provável, imaginável que o Chelsea vá lá, meu cara, dane-se, entendeu? É basicamente isso, dane-se. Vá com o time reserva, ou vá com o titular, mas não coloque nenhum titular na hora de jogar. A chance do Palmeiras é enorme, só isso que eu digo. A chance de qualquer time não europeu, nesse formato de Mundial, em fevereiro, ineditamente em fevereiro, quando tem mata-mata da Champions League, é enorme. E o Abel não tem nada a perder, só ganhar. Se ele tira o último lastro de piada do futebol brasileiro, porque todo mundo tinha a sua piada, e hoje é o Palmeiras não tem Mundial, é como o Juca falou, San Genaro que se cuide. Então, ele só tem a ganhar. Nem que ele diga assim, já, eu vou até o Mundial, depois eu vou embora, beleza? Beleza. Eu tenho convicção que ele vai ficar até o Mundial, porque a chance é grande, dessa vez. Porque nunca existiu essa situação que existirá agora, o europeu colado na Champions League. Nunca existiu. É a primeira vez que acontece. Então, é uma chance para o brasileiro, para o mexicano, para o árabe, para qualquer um que for disputar esse torneio. Uau.